MÚSICA Marca Pio Negro está então nomeada a categoria da moda. Como é que se sente, uma vez que são muitos no mundo da moda e muito bons e a senhora está nomeada? Este é o quarto ano consecutivo que eu sou nomeada e a bênção não podia ser melhor. Eu estou muito feliz, ganhei o ano passado e espero ter todos os requisitos também para ganhar este ano. Apesar de que a competição é muito venida, os outros nomeados são igualmente fortes, mas é uma sensação boa, é uma sensação indescritível. Poder fazer o que eu amo, ser nomeada por fazer o que eu amo e possivelmente ganhar um prémio. Então, eu estou muito feliz e só mostra que o meu trabalho está a ser conhecido. O Ivan está então nomeado para a categoria revelação, não é? Neste moda Luanda 2017, como é que se sente? Olha, é uma grata surpresa. É a segunda vez que eu estou nomeado a uma categoria, se bem que são concursos diferentes, né? Ou atividades diferentes. Para mim é sempre bom porque é o reconhecimento do nosso trabalho, a ser uma experiência de novo, nova, porque nós fizemos a música, é a minha primeira música aí, e tem dado muitos bons resultados. Isto é fruto de? Muito trabalho. Lucas, está nomeado para a categoria manequim do ano, como é que se sente? Qual foi então o grande segredo? O segredo é trabalho. O segredo sempre foi trabalhar. Acho que, como qualquer modelo na minha posição, estaria muito feliz. Estou muito feliz por ter sido nomeado. É algo que todo profissional espera, não é? Então, querida, está nomeada mais uma vez para o moda Luanda, sendo que o ano passado foi a grande vencedora desta categoria. Sim, graças a Deus, o ano passado veio o troféu de Miguel Manequim para o menino em 2015. Pela segunda vez, fico muito feliz. E qual é então o grande segredo? Trabalho árduo, disciplina e profissionalismo. E de uma forma solo, quais são as expectativas que têm para esta noite? Bem, eu acredito que as nomeações estão aí, resta agora votarem, né? Para que eu seja então vencedor na minha categoria individual, bem como a nível do grupo, também as pessoas que acham que o trabalho merece, que votem. Melhor apresentador de entretenimento. Como é que se sente? Do TV, exato. Moda Luanda, 2016, melhor apresentadora de TV, entretenimento. Bom, é assim, é sempre bom, não é? Para quem faz este trabalho, pretende e... Até nem digo o que pretende, mas é bom receber um reconhecimento daquele trabalho que nós fazemos. Agora, óbvio que nós fazemos o trabalho por ele mesmo, para trazermos ao público as informações necessárias, ou no meu caso, por exemplo, os artistas que fazem artes belíssimas, os eventos e tudo mais. Mas é claro que eu fico feliz, fico feliz por reconhecerem o meu trabalho. Adibu Checha, o grupo TRX, o seu grupo no caso, está nomeado para o Moda Luanda, a vigésima edição. Como é que vocês se sentiram quando se aperceberam? Sentimos-nos lisonjeados, como é normal, né? Já há algum tempo que eu particularmente almejava tal nomeação, muita gente aconselhou-me a ser paciente, fui paciente, trabalhei mais, trabalhamos mais no caso, e cá estamos a lutar para ganhar, mas só pelo fato de já ter sido nomeado, já é uma conquista, uma vitória, entretanto. Agora é só fazer bem a promoção e vender bem o nosso peixe e a gente, com garra e com os nossos admiradores, a gente ganha o troféu. Ok, aí, o Moda Luanda já vai na sua vigésima edição. O que é que vamos ter, então, para esta vez? Bem, vamos ter aquilo que é o conceito e o DNA do Moda Luanda, acima de tudo, que é Moda, Criação Nacional, nós temos sido fiéis e esperamos continuar a ser em apresentar apenas propostas de criadores nacionais e nesta vigésima edição vamos manter essa proposta, este DNA de nascença. No ano passado o tema foi pensar a moda, não é? E desta vez, qual será? Bem, o ano passado pensámos a moda, aliás, nós continuamos, estamos estes anos todos a pensar a moda, mas tematicamente foi o ano passado. Este ano é, de certa forma, uma chamada de atenção de que, tal como os diamantes, a moda também é eterna. E, então, o tema este ano é o brilho, é os diamantes, de forma a eternizar este conceito da indústria da moda. Esperemos que os criadores tenham adotado bem este desafio e que tragam propostas que sejam realmente vestíveis, que sejam pertinentes para a nossa indústria da moda. Obrigado.